Olá, gurias! Olá, Brasil! Mais um vídeo aqui no canal Jôberão Buquerque. Hum, já sei! Tá com dificuldade de esquecer do seu ex, né? Presta atenção! Nesse vídeo de hoje, eu vou ensinar 5 passos. Se você fizer certinho, adeus, é pra sempre, tchau, nunca mais vamos falar de ex. Você vai botar esse cara pra correr da sua vida, tenho certeza. Fique ligado aqui nesse vídeo, que hoje você aprende a dizer, ó, tchau, neguinho! Sua vez já passou, tá bom? Bom, antes disso, muito obrigado mais uma vez a todas as meninas que estão inscritas aqui no canal Jôberão Buquerque, compartilhando com suas melhores amigas e piores inimigas. Se você está chegando agora e não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, toque o sininho. Quanto mais amigas, mais mulheres eu tiver no canal, mais fácil pra gente conseguir patrocínios pra que a gente possa viajar o Brasil com a peça O Homem que Entende as Mulheres. E eu quero chegar aí na sua cidade e eu vou chegar, tá bom? Beijo pra todas vocês aí, os links aqui pra outras redes sociais estão na descrição desse vídeo. É complicado dizer adeus a um grande amor, é complicado passar por cima, tem momentos difíceis, mas você quer esquecer. Se você está vendo esse vídeo, é porque você realmente quer dizer adeus pra esse cara. Vamos lá? Primeira dica, muito importante pra você. Decidiu é isso que você quer. Não quer mais continuar nessa sofrência, passado já era, ninguém aqui é museu pra ficar colecionando coisa. Vamos fazer o seguinte, primeira coisa, vai lá, bloqueia. Acabou, bloqueia. Não tem que ter ninguém, ficar vendo, sofrendo. Isso é sofrência. Isso aí é dar sorte pro azar. Bloqueia o cara, deleta, apaga tudo que possa lembrar, apaga mesmo, geral, vai lá e tchau, chega, acabou. Não tem mais contato. Melhor coisa é a partir desse princípio. Acabou, acabou. Então vamos terminar mesmo, sério, sem ter recaídas. Não dá chance pra o azar. Acabou, acabou. Segunda dica que é muito importante, que muita gente esquece, é que os casais, geralmente quando estão apaixonadinhos, sabem a senha um do outro. E às vezes até trocam senhas ou colocam a mesma senha em suas redes sociais. Faz o seguinte, troca a senha. Muda agora mesmo a senha de qualquer coisa que você tenha aí. Ó, ai, mas eu não sei se ele sabe, não sei, não interessa. Sabendo ou não sabendo, vai que o cara descobriu, vai que ele sabe e invade suas coisas aí e fica monitorando a sua vida. Então vai lá e muda, troca a senha agora de toda a sua rede social. Desde e-mail até face, Instagram, o que você tiver. Acabou, acabou. É pra terminar, é pra virar a página, não é? Terceira dica. Muitas meninas pecam nessa terceira dica. Ai, porque a prima dele é um amor, eu sou muito amiga. Ai, porque a irmã, ai, porque a mãe, ai, porque nós temos amigos em comum. Cara, presta atenção, vem cá princesa. Você tá querendo acabar o negócio, você quer botar afim na parada. Nesse primeiro momento, a melhor coisa que você faz é se distanciar de amigos em comum, se distanciar de familiares do cara. Você tem que bloquear isso tudo, você tem que neutralizar. Sabe por quê? Porque sempre é um elo de lembranças. Você tá se curando, você tá arrumando a sua casa. Sempre vai ter um amigo, sempre vai ter alguém da família que vai dizer Ah, mas eu te adorava, eu adorava vocês juntos. Você lembra quando a gente foi em tal festa? Você lembra daquele aniversário? Você lembra e você vai lembrar. E você lembrando, vai sofrer. E você sofrendo, vai chorar. E chorando, vai bater saudade, querer ligar pro cara, querer procurar o cara. E vai desandar, porque é só sofrência que vem pela frente. Então, portanto, nesse primeiro momento, para de compartilhar álbuns. Bloqueia esses álbuns pra essa galera. Vídeos, comentários, qualquer coisa que tenha ligação com esse ex. É doidinho, é difícil, mas você tem que fazer. Pede um tempo pra essa galera e fala, Galerinha, eu vou me desventar por um tempo, mas é pro meu bem. Eles vão entender, tá bom? Tá certo? Bloqueia essa galera. É um erro que muita gente comete esquecendo de bloquear os melhores amigos e familiares do ex. A quarta dica pra você, antes disso, se você tá chegando agora e não se inscreveu, por favor, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, inscreva-se aqui no canal, toque o sininho, pra que a gente possa ficar mais perto juntos. Quarta dica, ah, danadinha, você vive lá fuçando as coisas do cara, né? Aí você não quer, você quer esquecer como? Vai deixar no cara como? Desse jeito, sabotando a você mesma? Mentindo pra você que tá tudo bem, que você já superou? Não, não faz isso. Não vai. Ir lá, fuçar as coisinhas do cara, ver as fotinhos do cara, ver o que o cara tava fazendo, vai te colocar pra baixo, vai te magoar, vai detonar a tua autoestima, vai te jogar pro poço, em vez de você crescer e subir. Você tá querendo esquecer, não é mesmo? Você quer neutralizar o cara? Então vamos lá. Para de fuçar no perfil do cara, esquece a vida dele, fica na tua, não fica lá vendo o que o cara tá fazendo. E pra fechar a quinta dica, meu amor, toma cuidado. Toma cuidado com essa quinta dica aqui, porque isso aqui, ó, é demonstração de fraqueza. Sabe o que muita mulher faz quando acaba parada e fica demonstrando que tá doída? Ela começa a postar aquela coisa louca de uma hora pra outra, ela é a mais feliz, ela tá em balada, ela tá em barco, ela tá em show, ela tá em camarote, ela tá, a cada cinco minutos, ela coloca uma foto, um videozinho, ou uma frase de efeito, ah, como a vida é bela, ah, curti da balada com as amigas, melhor momento, melhor dia, ah, esse dia foi fó. Para! Isso demonstra que você não tá curada, isso demonstra aquela loucura que tá a tua vida, despeitou! Para com isso! Isso demonstra fraqueza, demonstra que você tá desesperada, rir de tudo é desespero, como diz o Frejá em sua música. Você tá desesperada, você não precisa, de uma hora pra outra, demonstrar essa loucura mentirosa, essa alegria falsa. Contenha, segura a tua onda, não demonstra que você tá nesse desespero, tem que mostrar pra todo mundo que tá bem e mentir pra si mesmo. Tá bom? Presta atenção nessas dicas, segue elas a risco, são passos importantes, técnicas que vão fazer com que você realmente esqueça e delete esse homem na sua vida. Tá certo? Boa sorte pra você! Obrigado a todos que estão comigo aqui, inscritos no canal, e me segue também no Instagram, arroba geoperalbuquerque. Beijo pra todo mundo, amor e paz! Tchau! 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 Obrigado.